A ação é uma iniciativa da OAB Subsessão para UAPEBAS e realiza o evento pelo terceiro ano consecutivo. Os advogados do município tiraram o dia para servir aqueles que precisam. É o momento de cidadania, de interação social, é a nossa terceira ação. Realmente estamos contentes porque o público aderiu ao nosso pedido, ao nosso chamado. Eles estão aqui, vieram, atingiu a nossa expectativa, acho que até mais do que nós imaginávamos. E é o momento em que a OAB e os advogados, junto com parcerias públicas e privadas, fazem uma doação à população, que a nossa população é tão carente. E aí, neste momento, é o momento que a gente realiza o nosso papel social. Atendimento médico, odontológico e jurídico, assistência social, emissão de documentos e cortes de cabelo. Foram alguns dos serviços ofertados durante a programação, que aconteceu nas dependências do prédio da OAB e na Rua D, que foi interditada para receber a população beneficiada. Neste ano, nós tivemos os atendimentos médicos, odontológicos, clínicos, emissão de documentos. Tivemos também cortes de cabelo, limpeza de pele, orientação nutricional, psicológica. Foram novidades implementadas este ano. E cada dia a mais, a gente entende que a população precisa desses atendimentos. A terceira ação solidária da OAB para o Apebas é o momento de cidadania e integração social, onde a população é a maior beneficiada com esse evento. A dona de casa, Rosimar Pereira, aproveitou para cuidar da beleza. Ela, que não é boba, conseguiu uma limpeza facial. Já a estudante Vitória Evelyn, vem em busca da emissão da primeira via da carteira de identidade. Ambas foram só elogios à ação. Eu fiquei sabendo que eu fui lá para fazer uma identidade, aí a moça falou que ia fazer hoje aqui, ia fazer muitos processos. Aí hoje eu fiz um bocado de exame, agora vim fazer uma limpeza no rosto. E nós estamos aí, e está muito bonito. Eu vim tirar a primeira via da minha identidade, que até então só tinha certeza de nascimento, aí eu vim tirar. Eu achei, sim, rápido, prático e um entretenimento bem diferente, eu gostei. A ação solidária faz parte das comemorações ao mês do advogado, já que no último dia 11 foi celebrado o Dia dos Profissionais da Justiça.